É, estou pousado aqui perto de água fria, como que é o nome desse lugar aqui? Ai ó, estou pousado aqui em chácara, água viva, não sei o que, não sei o que, muito Legal, estou aqui com os meus novos amigos, como é que é o nosso processo? Cainan e Natan, vocês são irmãos? Ah, muito legal, hein? Vocês precisam correr muito tanto ali quando eu estava chegando A gente quer mandar um abraço especial aqui, Natan e Cainan, vou mandar aqui um abraço Abraço, Guilherme! Poxa, grito, estou com vontade agora E decolei de Goianésia, ali perto das antenas Decolagem bem difícil, porque tinha umas pedras no caminho Saí passando do lado das árvores, foi um negócio bem tenso Mas deu tudo certo, fiquei baixo no prego ali, 60 metros mais ou menos do chão Mas consegui salvar, Guilherme também decolou antes, conseguiu salvar e pousou aqui do lado Estou mantendo o conservador por enquanto, né? Estou tentando manter alto E isso aí, estou tentando a frente agora Muita fazenda Umas nuvens maravilhosas É isso que o povo gosta É isso que o povo tem Estão cruzando um rio aqui, não sei o nome desse rio Vamos cruzar ele aqui agora, no sentido São Luís do Norte Olha que coisa maravilhosa Ainda tem uns bombonzinhos ali E se bobear o voo ainda rende um pouco mais É, sem vento E... Já teve uns 50km Que o povo está aqui Muito legal Visu maneiro Olha as corredeiras, cara Deve ser muito legal de andar de caiaque Muito legal Aê, passando aqui em cima do Rio das Almas Que rio maneiro, olha só São Luís do Norte A gente que o povo está pelo Rio das Almas Lá, do Rio das Almas Após o seu restaurante E aí Você é dois Caramba, que tanto carrapicho, hein?